Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de geografia de hoje? Me digam aí, vocês conhecem a brincadeira da amarelinha? Quantos tipos de amarelinha vocês conhecem? Uma? Aquela que vocês brincam lá na escola? E me digam aí, quantos números aparecem na brincadeira da amarelinha? Geralmente, são dez, mas pode variar. Pode ter amarelinha com mais números e menos números. Vai depender do traçado que você fizer da amarelinha. E me digam aí, na amarelinha existem regras? Sim, existem regras e as regras devem ser respeitadas para que todos possam brincar e se divertir, não é verdade? E quais são os movimentos que vocês fazem na brincadeira da amarelinha? Sim, pular com um pé só, pular com dois pés, girar para a direita, virar o corpo para a esquerda, levantar, abaixar, muito bem! A brincadeira de amarelinha é uma brincadeira muito antiga. Provavelmente, seus pais e seus avós já brincaram muito de amarelinha. Quando eles eram crianças, dependendo do lugar, ela é conhecida por outros nomes e também outras regrinhas. Mas é importante lembrar que mesmo morando ou estudando em outros lugares, as crianças do Brasil e do mundo inteiro podem se divertir com as mesmas brincadeiras. As imagens a seguir mostram crianças de outros lugares brincando. Sim, crianças jogando avião em Moçambique. Crianças jogando macaca em Portugal. Crianças jogando hopscotch nos Estados Unidos. Agora é com vocês. Façam as páginas 13, 14 até o número 2 do nosso livro didático, tá? Você vai precisar do material de apoio que está na página 3. Eu enviei um vídeo complementar para vocês assistirem depois da nossa aula. Ele mostra crianças brincando em outros lugares. Com as mesmas brincadeiras que vocês gostam. Tchau, turminha!